Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? O meu nome é Tony Jr e hoje eu vou trazendo mais um vídeo pra vocês Este vídeo é um unboxing de um produto que acabou de chegar pra mim Mas antes disso, eu vou pedir pra vocês, inscreva-se no meu canal, curta este vídeo, chame os amigos pro canal Graças a Deus o canal está crescendo, tá muito bacana, graças a ajuda de vocês E espero que vocês curtam e gostem desse vídeo, beleza? Eu acabei de receber esse produto, um telefone sem fio da marca Intelbras Eu comprei ele numa promoção, promoção chamada Visa Checkout Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, esse vídeo não é promocional, tá? Visa, se você estiver assistindo, paga a gente aí, beleza? Então eu comprei esse produto aí numa promoção, como eu já havia falado Esse telefone saiu pra mim no preço de R$9,00 e R$1,00 de frete Chegou hoje pra mim, diretamente das Casas Bahia E eu estava precisando de um telefone sem fio Se vocês tiverem esse telefone, já vou pedindo pra vocês, deixem nos comentários O que vocês acham desse produto Se ele funciona corretamente, se ele tem interferência, beleza? Ele informa aqui que ele tem um identificador de chamada Ele tem uma tecnologia chamada DECT 6.0 Que isso faz reduzir a frequência Ele reduz a interferência de aparelhos eletrônicos, wireless E reduz o ruído das ligações Eu vou testar, vou ver se realmente isso se condiz com o produto Aqui dentro, vamos ver o que tem aqui dentro Aqui já tem a fonte, o carregador da base Vamos ver o que tem isso aqui Ah, essa aqui é a base do telefone Marca Intel Brás Uma bacana, aqui é o telefone Nossa, ele é bem leve Identificador de chamada Tem um visorzinho Será que já está carregado? Vamos ver se ele já está carregado Olha, ligou, está carregado, tem bateria Maravilha O que mais que tem aqui dentro Aqui vem o manual do usuário Com diversas informações e especificações Tirar essa caixa daqui Então está aqui Em breve eu vou conectar esse telefone Eu vou ligar ele junto a minha rede de telefônica Para ver se realmente ele funciona como informado nas especificações Bom, é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe o joinha Curtam e compartilhem o vídeo Inscreva-se no canal E até a próxima Valeu I'm sorry I'll try harder My pleasure My pleasure My pleasure Everything is just fine Bye